É o Pedrinho MF, sucesso Pedro Sampaio Bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível esquecer Diz o que você sabe fazer Tô querendo relembrar A tua sentada no meu corpo devagar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Que da tua sentada no meu corpo Descendo e subindo depois do galopar Sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, ah Vem no galopar, vai, vai Galopar, 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 galopar Marquem essa tua cabeça Oi bebê, me diz onde cê tá que vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Então a gente é sempre assim, eu te ligo e tu liga pra mim É impossível me esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, lá tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo um tempo, eu tinha lá pá Sei que tu gosta, sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Ei meu filho, swing é esse Depois tu galopa, depois tu galopa Ai, 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 ai Galopa, 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 galopa... Galopa, Galopa, Galopa Galopa Alô Diamante, alô Chiburu, alô Bacia, Ronaldo Bahia. Essa aqui é o povo gosta. Essa aqui é o povo gosta. Eu fui, fui. 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 Eu 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 fui.